Olá pessoal, e a Virgínia levou o Lucas Guedes para conhecer onde está sendo construída a sua futura mansão e a data prevista de entrega é nesse final do ano, eu tô achando um pouco demorado, né? A gente sabe que quando a pessoa tem dinheiro, as construções vão muito rápido, as casas são construídas com muita rapidez e nesse caso da Virgínia a gente vai ter que aguardar para ver se realmente vão entregar agora nesse final de ano. E olhem só o quanto a Maria Flor está desconfiada com o Lucas Guedes e como ela se sente confiante ao lado da Margarete. Toda hora ela olha para a Margarete para ver se a Margarete está com ela. E olhem, a Virgínia se emocionou com a Maria Feliz dizendo que ela está linda. Eu gostei do cabelo da Virgínia, mas eu já vi muitas pessoas comentando que não gostaram, que envelheceu ela. Eu não acho nada disso, ela ficou ainda mais bonita, realçou a beleza dela. Filha, filha, pelo amor de Deus, filha, você está em paz todo, filha. Foi. Foi. Dá, mamãe, dá? Agora eu vou trocar de roupa. Galera, está, assim, calor em Goiânia, tá? Eu vim para cá com isso, fiquei porque eu estava com fome e fiquei, mas eu vou trocar agora. Colocar uma roupa de calor, porque está calor em Goiânia. Agora sim estou a caráter para viver no meu país Goiânia. Gente, aqui é só regatinho, short mesmo, que é calor. Olha para trás. Ô, menina! Ô, menina! Ele está dormindo. É. Eu vou te falar. Nossa, amigo, que coé que é essa? É, sinta. Amigo. Eu deixo coisa. Ah, não, loucas. Leva da luz. Ela está vendo que disfarça a barriga? Ela não fica com a barriga. Agora abaixa, então, para ver se fica. Não fica também, né? É só uma coisa besta que eu ponho. Ô, menina, eu vou apagar as costas. Eu vou te abaixar para cima, viu? Cadinha. Que coça. Alá. Mas tudo na rua? Como assim? Quem é que soltou? Zoe. Mãe, é só de olhinha. A outra não é a Zoe, não. É a Zoe, né, não? Não é na outra da vizinha. Aquela lá? É. É só de olhinha. Olha o que você está passando, Jolie. Nossa, e ela vem de super plena. Ela vem, olha. Ela chegou em casa tarde da noite. Nossa, ela vem na rua. A gente veio aqui na obra. Mostrar para o Lucas. É, besta, fica aí na pontinha. Eu nunca vim aqui. Eu não sei. Eu sei que chora. Penhasco. Opa, eu caí. Opa, que eu faço assim. Eu tenho que descer a barriga. E vai eu e manganetinho. Você nunca pisou em terra. Hoje você está pisando. Essas meninas de São Paulo, esses... Nutela. Geração Nutela. Olha, você desce, você desce, você vai para lá no... Na grama, viu, Nutrante? Geração Nutela. Eu me apunhando ela para eu nunca... A menina me chamou para visitar aqui a casa nova dela, da obra, graças a Deus. Não tem barro? Não é, Vivi? Graças a... Está se achando, está se achando motorista. Será, não? Não, é como eu entro no carracinho agora. Tchau. Pegar... Eu vou... Pegar... Você! Eu vou... Pegar... Eu só estou assustando o Manu. Tá, toca. Eu vou voltar aqui. Eu vou ficar tranquila. Está vigiando. Você é ela, né? É... É ela, né? O que você está fazendo aí, Lucas? Vai, olha aí outra coisa. Olha aí outra coisa. A menina não fala. Quer peidar mais? Gente, a gente foi correndo para lá para peidar. Soltou dois peidos horríveis. Acho que a corridinha foi horrível. Pronto. Posso ir? Pode. Não sei. Não, se a gente estiver fedendo, você vai ver. Pronto, e agora? Lucas, te julgando horrores. Para de julgar, Maria Flor. Ela só me olha para julgar. Eu, hein? Olha para o tio, dá um sorriso. Eu quero sorriso. Sorriso. Mancada. Na hora que ela deu o sorriso, você virou. Sorriso, Maria Flor. Sorriso. Tio Lucas, cadê a galinha? Eu vou pegar o ovo do popó. Ela é cheirosa, amor. Maria's baby. Cadê o ovo, Maria? Fala, Maria. Eu não me acho, eu sou. Ela falou. Ela falou. Ah, meu, mas a gente vai discutir aqui. Você tem que baixar as bolinhas, tem que pôr o seu pé no chão. Põe você. Aí cheguei lá, falei com ele. A mamãe ficou linda com esse cabelo? Ela fazia filme, aí os paparazzis seguiam ela. Foi, foi. Eu vou pegar. Tá esperto, né? Não bate sua cabeça que nem eu. Tá bom, vou fazer. Tá bom, vou fazer. Tá linda, tá linda. Aqui, fazia. Que delícia de refrigerante, né, Manu? Não. Que delícia de refrigerante. Acho que não tem. Tem, será? Tem. Isso ou isso? Delícia. Eu não posso acreditar. ver, this is not in the ass. Ok. This, in the way for me. A uva. É a uva, em português. Oh, my God. It's a snowy cat. It's a snowy cat. It's a snowy cat. Ela tem um pouco dos dois. Ai, meu Deus. É tanta língua que ela fala. Passando mal, passando mal. Saúde. Eu tô... Você espirou no pé do Tio, Lucas. Tchau. Ô, meu amor. Maria Alice, tchau, tá? Tchau. Tchau. Vai pra sua casa. Vai. Vai, minha cabeça vai melhor agora. Olha, cara dela, olha, cara dela. O que que tá falando? Leve pro seu quarto. Tá. Leve pro seu quarto. Ela consultou. Será que eu vou? Será que tá...